E aí, gente, bem-vindos ao canal Arte no Fim do Mundo, aqui é a Juliane, e nesse vídeo, na verdade, eu reuni três mini-vídeos, que são aqueles tipos de vídeos curtos, em que eu estou colorindo bem rapidamente, e que eu posto no Instagram. Para a nossa playlist dessa página aqui, do livro Seasons da Hanakao, ficar completa, eu resolvi reunir esses três primeiros vídeos em um único vídeo, que é esse aqui, beleza? Então, eu não tenho mais o arquivo desses coloridos, que eu estou fazendo bem devagarzinho para explicar o passo a passo para vocês. O que aconteceu foi o seguinte, comecei a postar esses mini-vídeos, e aí a galera começou a gostar, me perguntar como que eu fiz, e a partir do desenho da chave, que eu vou deixar o card passando aqui para vocês verem, eu resolvi postar o passo a passo, beleza? Então, desse desenho até o final da página, eu vou postar todos devagarzinho, explicando o passo a passo dos coloridos. Mas, quanto aos três primeiros desenhos ali, que são esses três vegetais, eu realmente só vou ter esse material, que é vídeo super acelerado, que chama Speed Coloring, beleza? Eu acredito que dê para vocês terem uma noção dos efeitos que eu faço, tá bem? Não se apeguem tanto às cores, eu sempre digo isso para vocês, não precisa usar o mesmo lápis, a cor exata, você olha aí o que você tem de lápis de cor e tenta adaptar e usar as cores parecidas, né? Se você gostou da cor que eu usei, então tenta aproximar e fazer os movimentos ali que eu estou fazendo, né? Por exemplo, para preencher a folhinha, etc. Beleza? Então, reforço que esse vídeo está sendo postado não é na intenção de fazer tutorial, porque o tutorial realmente tem que ser mais devagar, tá? Mas é simplesmente para colocar esses três primeiros coloridos que eu fiz dessa página na nossa playlist de coloridos desse livro aqui. Então, eu espero que vocês estejam gostando dos coloridos que a gente está fazendo. Além desses vegetais, eu fiz com vocês a chave, as folhinhas e as joias, tá? E aí, vou continuar, faltam ainda três mini desenhos, que são umas castanhas ou nozes, uma garrafinha, um cogumelo e o fundo, o tão esperado fundo, que eu nem tenho ideia ainda do que eu vou fazer, mas eu vou pensar em alguma coisa e vou compartilhar com vocês, tá? Vou fazer aqui junto, beleza? Aqui no canal. Então, se você está gostando, deixa o like para mim, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, tá? Se você não me acompanha lá no Instagram, recomendo que você vá lá, porque eu deixo coisas como, por exemplo, as paletas das cores que eu estou utilizando nos coloridos e algumas outras curiosidades no próprio texto ali do vídeo, quando eu compartilho esse tipo de material com vocês, beleza? É isso, eu fico por aqui, agradeço por terem assistido e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!